Olá, sou a doutora Amanda Reberka. Ao comprar este vídeo, deu o primeiro passo para o fortalecimento de sua relação através da melhoria da comunicação. Gostaria de começar pedindo que as mulheres saiam da sala, pois esta parte da vida é só para os homens. A gente se vê daqui a pouco. Posso ver que vai ser bem intenso. Que legal! Veja se sua mulher saiu mesmo da sala. Então, quer conversar ou quer que eu tire a blusa logo? Foi o que eu pensei. Oh, nossa, me deixa tão quente. Espero que goste de seios grandes, pois os meus são tão grandes que esse sutiãzinho mal consegue contê-los. Quer ver mais? Sim, por favor. Então terá que encomendar minha outra fita. Estou com outra daquelas fitas de relacionamento. Quarenta e nove e noventa e cinco? É três vezes mais cara do que a outra. Lois, nosso relacionamento não pode ser medido em mamilos e moedas. Quer dizer, centavos e seios. Dinheiro. Estou lá em cima. Peter, por que você está... Caia, é uma parte só para homens. Peter, não é... Ah, o vídeo novo, meu Deus. Ah, a vida é bela. O que acham de creme chantilly? Ah, isso é sempre bom. E um pouco de caneta. Ah, isso também é bom. E depois, adivinha só. Vou colocar... Nossa, se ela disser mel, eu vou ficar maluco. Vamos colocar também. Peter. Ah! Sei o que tem feito e estou muito chateada com você. Ah! As mulheres bonitas só se transformam em você depois que eu acabo. Essas fitas são sobre comunicação. Se queria ver uma mulher fazendo essas coisas, devia ter me avisado. Mas que demais. Vire-se. Lois, não é o que parece. Ela não significa nada para mim. Peter, tudo bem. Estava tentando ser sexy para você. Ah, vem aqui. Devia ter me avisado. Devia ter me avisado. Duplo frescor, a vida é melhor Quando se sente o seu super sabor Lá, 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 lá É boa Duplo frescor Ei, devíamos ir ao circo. Ei, espera aí. Lois, as pessoas fazem coisas malucas só para serem aceitas. Olha, eu não sabia disso. Ei, todo mundo fez. Se quiser ser um juiz da Suprema Corte, precisa pegar a cereja com as nádegas e colocá-la na cerveja. Cereja na cerveja Cereja na cerveja Cereja na cerveja Sabem o que significa? É uma bruxa! É uma bruxa! Ele é uma bruxa! Bruxa! Obrigado, Homem-Aranha. Todo mundo tem uma chance. Peter, graças a Deus. Você cuidou daquele assunto? Aquele assunto? Ah, sim, é aquele tumor. Eu fui ao médico para dar uma olhada. Sr. Griffin, não é um tumor. É o seu pênis. Bem, e o... Vecículos. Não sei, estou em dúvida, Lois. E se alguma coisa acontecer a você? Estou velho demais para começar de novo. Muito bem. Quer namorar comigo? Solteiro número um. Sou uma casquinha de sorvete. Como vai me comer? Eu chamaria meu amigo Ruddy e daríamos uma super lambida em você. Ah, muito bem. Solteiro número dois. Eu lamberia todo o chantilly e colocaria minha cobertura especial. Hum, parece bom. Solteiro número três. Eu tentaria comer você bem rápido antes que ficasse flácida. E agora voltamos com o Jerry e o Angus. Bumbum, ainda está acordado? Sim, pode entrar, maninha. Alguma vez contou uma mentira para defender uma amizade? Bem, outro dia eu falei para a Jane que a blusa dela era bonita quando na verdade era feia. Bumbum, eu estou falando sério. Olha, mana, às vezes é melhor contar uma mentirinha do que machucar os sentimentos de alguém. Você é demais. Esse foi ótimo. Foi até mais engraçado do que aquele em que o Hamster fica preso na boca dele. Não vai pegar essa carne. Essa carne é minha. Cala a boca. Eu achei essa carne. Segundo raio. Caça fantasmas. É 27 e 50. Com sede? Não. Nossa, o sol está muito forte mesmo para a minha pele já bronzeada. Ah, meus músculos estão brilhando com o óleo. Mas como é que eu vou espalhar nas minhas costas e coxas fortes? É, vamos ter que tomar medidas drásticas. Muito bem, prepare a câmera. Luke! Missão cumprida, Peter. Agora temos uma foto do Luke Perry vomitando. Isso não é nada bom, Brian. Os gays não vomitam. É uma raça muito limpa. Que maravilha, Mary. Está indo muito bem com o seu braile. Eu não teria conseguido sem você, pai. Por que não vai para a cama descansar um pouco, amor? Shhh. Amor, amor. Você sabe onde o fogão estava. Mary, Mary. Você está na cozinha, amor. Está toda atrapalhada. Deixe-me ajudá-la. A Skate está bem aqui? Obrigada, pai. A vida era muito mais difícil naquele tempo. Precisamos de mais informações sobre este novo planeta. Don, leve minha filha loira de 16 anos à carruagem e sumam pelo resto do dia. Penny, você fica aqui comigo. E Will, você e o robô explorem o desconhecido e levem este velho safado que gosta de meninos junto com você. E ele vai te dar um dos aos 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 hitos. A questão dołu de 22 anos à carruagem há muita coisaولha com você.